Eu me sinto jogar, eu me sinto jogar Eu me sinto jogar, eu me sinto jogar Eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. Eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. Eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. Eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. Eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. Obrigado.